É povo, voltei com o resumão do mês, isso mesmo, aquele quadro muito legal que a gente sempre tinha aqui no canal ano passado, mas que deu uma sumidinha por uns tempos. A partir de hoje, o resumão do mês vai ser bimestral, isso mesmo, a gente vai agora ter o resumão do mês a cada dois meses. E esse vídeo vai ser referente ao meses de janeiro e fevereiro de 2014. Então vem comigo logo depois da vinheta. Então, povo, esse resumão do mês vai ser um resumão referente aos dois primeiros meses, como eu disse pra vocês, né? E eu já tenho que abrir logo de cara pra vocês que esse ano começou mal pra mim em questão de leituras, mas começou ótimo pra mim em questões pessoais. Vocês que já conhecem o canal há certo tempo, já estão acompanhando meus vídeos, devem ter visto um vídeo mais passado, onde eu mostro que a minha filhinha acabou de nascer. Isso mesmo, gente, minha filhinha acabou de nascer. Eu fiz até um vídeo especial mostrando todos os livrinhos que eu e minha esposa compramos pra ela, porque a gente já quer incentivar a leitura nela desde pequenininha já. Então, se vocês quiserem, dê uma olhada. Eu vou colocar o link do vídeo aqui embaixo no box de informações. E como minha filha nasceu, eu esse ano estou tendo pouquíssimo tempo pra ler. Então, dentre esses dois primeiros meses do ano, eu consegui ler somente três livros. Mas foram três livros excelentes e que já entraram para os melhores do ano de 2014. E esses três livros foram... Novembro de 63, do Stephen King. Eu fiz resenha desse livro aqui no canal, vou deixar o link pra vocês ali no box de informações. A biografia não autorizada de Stephen King, Oração Assombrado, que foi escrito pela Lisa Rogak. Eu também fiz resenha desse livro aqui no canal. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo no box de informações. E por fim, Tripulação de Esqueletos, do Stephen King. Esse livro aqui, eu reli ele, porque eu tinha lido ele há muito tempo atrás. É uma fase obscura, onde eu li várias e várias obras do Steve, que eu fui pegando aqui na biblioteca municipal da minha cidade. E, inclusive, eu reli esse livro justamente pra poder me relembrar de alguns contos que tinha aqui. E porque eu fiquei sabendo de uma notícia que tem um dos contos desse livro que vai ser adaptado pra cinema. E eu não me lembrava de nada desse conto, que no conto em questão é o Vovó. E eu reli ele, poder relembrar esse conto e alguns outros. E que livro fantástico, gente. Se vocês quiserem resenha desse livro, coloquem aí nos comentários. Eu estou com a intenção de fazer uma resenha sobre ele. Então, vocês querem? É, vocês devem ter notado. Esse começo de chave eu li bastante coisa do Stephen King. É que eu tava nessa vibe mais, nesse estilo de livro. E eu, ah, sei lá, eu li o novembro de 63 e achei fantástico. Então, resolvi dar continuidade às obras dele e ler mais livros dele. E não me arrependo, gente. Foi um começo de ano em questão de leituras, foi ótimo. Mesmo tendo sido fraco, tendo lido só três livros, foi ótimo. Porque os três livros que eu li são excelentes. Agora, a gente vai pra parte do vídeo onde muita gente gosta bastante. Que é a parte onde eu mostro tudo que tem de novo. Tudo que eu comprei de novo nesses meses de janeiro e fevereiro. E o ano começou bem. Eu comprei livros bastante interessantes. Pra falar a verdade, eu comprei só um livro só. E esse livro foi esse daqui mesmo. Coração Ascombrado. A biografia não autorizada do Stephen King. Da Elisa Rogak. Eu comprei esse livro numa livraria aqui da minha cidade. Livraria Beca. Que eu gosto muito dessa livraria. Uma livraria que eu... Livro comprando livro lá. Eu comprei ele por um preço muito bacana. O livro, como eu disse na resenha pra vocês. É uma edição fantástica. E foi o único livro que eu comprei esse ano. Mas tem novas aquisições sim. Eu ganhei da minha mãe três livros. Eu ganhei esse aqui. Que é o Walking Dead. Aquela do Governador. Aí eu vi aqui. Parte 1. Isso mesmo. O livro que lá nos Estados Unidos é Aquela do Governador. Sozinho. Só um livro. Aqui no Brasil. A galera recorde. Resolveu dividir o livro em dois. Então agora eles lançaram a parte 1. E no final do ano. Eles vão lançar a parte 2. Eu acho que é no final do ano. Se não vão no final do ano. Pode ser no começo do ano que vem. Mas acredito que é no final do ano que sai a parte 2. Apaixonados. Histórias de Fallen. Da Lauren Kate. Que é o volume 3 e meio da série Fallen. E o quarto e último volume da série Fallen. O Ecstasy. Também da Lauren Kate. Se vocês repararam. Esses três livros aqui. Meu nome deu. Eles são aquela edição econômica. Que vende pela revista da Avon. Isso mesmo. Até mesmo. Esse livro aqui. Que é super lançamento. Que lançou agora. Já tem a sua edição econômica. Vendendo pela Avon já. Eu fiquei assustado. Eu sabia que tinha. Porque pelo que eu fiquei sabendo. Esse livro foi lançado aqui no Brasil. Em janeiro. Não foi? Eu acredito que é isso. Que ele foi lançado aqui no Brasil. Em janeiro. E logo em fevereiro. Minha mãe me deu. Esses três livros aqui. E achei fantástico. A minha esposa. No ano passado. Me deu os dois primeiros volumes. De Presentes de Natal. E minha mãe. Me deu os três primeiros volumes. Da série Fallen. De Presente de Natal também. Agora eu estou com as duas séries completas. E para poder compensar. Já que eu completei as duas séries. Eu vou colocá-las para a minha meta de leitura. Desses próximos dois meses. Aí eu vou conversar com vocês. Um pouquinho. Sobre uma coisa aqui. Eu. Vocês devem ter notado. Que esse ano. Eu não entrei para nenhuma meta de leitura fixa. Aquelas metas de leitura. Que o pessoal faz. Desafio literário. Desafio 24 por 12. Aquele tipo de coisa. Esse ano. Eu resolvi não entrar. Porque ano passado. Eu fui muito bem. Nesse desafio. Que eu participei. Até mais ou menos. O mês de setembro. Outubro. Depois desse mês. Eu desandei. E não consegui cumprir. Mais nenhum dos pré-requisitos. Para cada mês. Então eu resolvi. Esse ano não entrar. Eu vou fazer. Eu mesmo. Meu próprio desafio. A cada mês. Então todos os meses. Que a gente tiver. O resumão do mês. Eu vou lançar. O meu próprio desafio. Para os dois meses seguintes. No total. Agora. Então eu vou lançar o desafio. Para o mês agora. De março. E para o mês de abril. Que são os livros. Que eu quero ler. Nesses dois meses. Aí. Eu selecionei. Três livros. Para cada mês. Eu não sei. Se eu vou dar conta. De ler esses três livros. A cada mês. Porque como eu disse. Para vocês. Meu ritmo de leitura. Diminuiu bastante. Mas eu vou tentar. Aí. Eu lancei o seguinte. Eu vou querer ler. Três livros. Um livro. Da minha meta de leitura. De 2014. Quem não viu esse vídeo. Eu fiz um vídeo. Mostrando 16 livros. Que eu quero muito ler. Nesse ano de 2014. Eu vou deixar o link. Nesse vídeo. Aqui embaixo. No box de informações. Eu vou colocar sempre. Um livro. Dessa meta de leitura. Um livro antigo. Pode ser antigo. Na estante. Pode ser antigo. De lançamento. E um livro novo. Pode ser novo. Na minha estante. Ou novo. De lançamento. Então. Eu selecionei. Um livro antigo. Que eu já tenho. Há certo tempo. Falling. Da Lauren Kate. Pra quem não sabe. Eu já tive esse livro aqui antes. Só que eu doei. A minha versão. Pra minha prima. Porque. Eu lembro que eu não tinha gostado muito. Eu comecei a ler ele. Não tinha gostado muito dele. Então. Fui. E dei pra minha prima. Aí. Minha mãe foi. Acabou me dando de presente de Natal. Então. Já que ela me deu a coleção inteira. Eu vou ter que ler. Né gente. Então. Eu coloquei Falling. Que é um livro antigo. Da minha estante. Livro antigo. Um livro novo. Na minha estante. Eu coloquei. Walking Dead. De ascensão do governador. Que eu ganhei da minha esposa. De presente de Natal. Ele é novo na minha estante. E um livro da meta. Eu coloquei esse aqui. Fantasmas. Do Jim Counts. Muita gente aí me perguntava. E aí Rubens. Você vai ler algum livro do Jim Counts? Você tem um monte de livro dele. Tem que ler um livro dele. Então. Como eu falei para vocês. Um dos livros que eu estou mais curioso para poder ler dele. É esse aqui. O Fantasmas. Então. Fantasmas. Do Jim Counts. Como livro da meta. Aí. Para o mês. De abril. Eu coloquei. Um livro antigo na minha estante. A Rainha da Tempestade. Da Meryl Zimmer Bradley. Que é o segundo volume da série Darkover. De acordo com a ordem cronológica. Um livro novo na minha estante. Eu coloquei esse aqui. O Histórias Sobrenaturais. Do Rudyard Kipling. Esse livro é relativamente novo. Eu adquiri ele. No final do ano passado. Por indicação da Claire Scors. E que ela tem um canal fantástico. Eu vou deixar o link do canal dela para vocês aqui embaixo. O canal dela é muito bom. Ela dá dicas excelentes de livros. E esse livro aqui. É um livro de histórias de terror clássicas. Todas escritas pelo Rudyard Kipling. Para quem não sabe. O Rudyard Kipling. É o autor do Livro da Selva. Esse mesmo. Aquele que conta a história do Mogul e o Menino Lobo. E um livro da Meta. Eu coloquei esse aqui. Os Mitos do Tio Lhu. Do H.P. Lovecraft. Quem viu. Eu fiz uma resenha. Sobre o livro A Casa das Bruxas. Que é do H.P. Lovecraft. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Na descrição. E eu adorei a escrita do Lovecraft. Eu amei a história dele. Achei tudo excelente. Confira a resenha. Lá eu falo mais detalhadamente sobre o livro. E eu estou muito curioso. Para poder ler outra coisa dele. Então eu escolhi esse aqui. Esse livro já está na meta de minhas leituras para 2014. E é um livro da meta. Eu quero colocar para poder ler esse ano. Então pessoal. Esses foram os seis livros que eu pretendo ler agora. Nos dois meses seguintes. Março e Abril. Eu não prometo nada. Porque como eu disse para vocês. Repito mais uma vez. Meu ritmo de leitura está bem diferente agora. Já que minha filhota nasceu. E ela toma bastante tempo. Tanto o meu quanto a minha esposa. Mas é uma delícia gente. Seis pessoas que não tem filho. Vocês não sabem o que está perdendo. É muito gostoso ter filho. Então pessoal. Esse foi o resumão do mês. Eu agradeço muito se vocês chegaram até aqui. E você que chegou até aqui no final desse vídeo. Clique aqui embaixo em gostei. Se inscreve no canal. Se não é inscrito ainda. Compartilhe o vídeo nos seus meios sociais. Que isso ajuda muito na divulgação do canal. Favorita o vídeo também. Que isso ajuda bastante a divulgar o vídeo. E lá no box de informações. Como eu disse para vocês. Vai ter os links de tudo que eu citei aqui no canal. Nesse vídeo. Vai ter links de resenhas. Tudo que eu falei nesse vídeo. Vai estar lá no box de informações. E vai ter também links pessoais. Vai ter o meu Facebook. Vai ter o meu Scoob. Vai ter a página do Facebook. A página do canal lá no Facebook. Vamos lá dar uma curtida legal. E até o próximo vídeo. Tchau.